E vem conferir a crítica do filme Resistência E eu finalmente consegui assistir um filme que eu estava com muita vontade de assistir Mas infelizmente eu não consegui assistir no cinema E finalmente eu consegui assistir Mas eu estava com tanta vontade de assistir ele Que eu resolvi da mesma forma trazer uma crítica aqui pro canal Esse filme é Resistência Ele tem várias coisas que eu gosto nele Como por exemplo a ideia de ser um sci-fi A ideia de ter um excelente ator como protagonista Como é o John David Washington Que além desse filme faz filmes que eu gosto bastante Eu também acho que ele é aquele típico ator Que ele não faz qualquer projeto Você vê que ele tenta escolher o projeto certo E aqui você vê que apesar de não ser um filme que eu gostei tanto Não achei tão bom como eu achei que ia gostar Pelo menos ele é um projeto que você vê que ele é diferente Você vê que ele é um projeto mais autoral Que o diretor e o roteirista tentaram fazer uma coisa mais autoral ali Mesmo usando e bebendo da fonte De tantos sci-fis que saíram por aí ao longo dos anos Até histórias que você consegue perceber de outros filmes Que já saíram ao longo dos anos várias vezes Uma história bem repetitiva Mas o filme pode ser dividido em três partes Duas partes que são muito boas E uma parte que me decepcionou bastante A parte que eu gostei bastante é a parte técnica Principalmente na parte de construção de mundo E o potencial que aquele universo tem Outro ponto que vai muito bem é no ator John David Washington Que está excelente E a parte ruim seria na parte do roteiro Na parte de como eles desenvolveram a história Como desenvolveram os personagens E como isso atrapalha a trama como um todo E que deixa o filme desgastado com duas horas e treze Bom, vamos começar falando das coisas boas Eu queria falar primeiro do universo Como eu falei, eu gosto muito da temática sci-fi E algo que com certeza você vai ter aqui É uma boa ideia sci-fi ao longo do filme como um todo Ele consegue apresentar bem o universo E apresentar vários elementos interessantes Desde mecânica de roupa, vestimenta, cenário, alimentos que tem em volta Até as grandes naves e grandes cenários Que fazem com que você se interesse muito por aquele universo Se ele lançasse um livro sobre resistência Falando sobre o universo Falando sobre a cultura daquele lugar Como funciona cada coisinha que apresenta ali Eu conseguiria ler Eu queria ler Porque mostra um potencial Mas o filme em si não consegue desenvolver bem essa ideia A ideia está apresentada Ela é interessante Ela cativa o público Mas na hora de desenvolver Ela é um grande desperdício Resistência é muito mais decepcionante Do que um filme ruim Exatamente por causa disso Porque, como eu falei O universo como um todo Ele se prova muito rico de informação De potenciais futuros Se esse filme quiser ser uma franquia Esse universo mostraria uma capacidade De se tornar uma franquia Pelo potencial que ele mostra Através de tudo que ele mostra do seu universo Mas na parte de desenvolver Não funciona muito bem A direção também consegue usar muito bem os cenários E você vê como faz diferença Se você gravar num cenário vivo Tudo bem, é bem verdade É um filme que ele é repleto de CGI Mas um CGI bem feito Você vê que eles foram detalhados em colocar ali Mas, já que eles não usam tudo CGI Você vê que os elementos de CGI Estão compondo um cenário que existe na vida real Acabam fazendo com que as coisas funcionem muito bem E deixam de novo o universo mais rico e mais interessante Na sequência de batalha Na sequência de ação A direção consegue ser fluida num certo ponto E acaba funcionando muito bem Algo que não foi tão bem na parte de como funcionou a fluidez Na minha opinião, pra direção Foi como eles dividiram os capítulos Em alguns pontos, quando o capítulo vai mudar Parece que ele entra num momento errado Parece que não precisava existir esse elemento de capítulo 1 Capítulo 2 Isso pra mim parece que não precisava ter no filme E foi mal utilizado como um todo Mas o que eu falei O universo como um todo em questão de direção Ele funciona bem É legal inclusive a inventividade de cada povo Como até a cultura eles apresentam de uma forma interessante Como a cultura parece que ela é um pouco mais ultrapassada Então ela luta de uma forma E contra a outra ela é mais atual Então ela luta com armas Então isso funciona muito bem O potencial estava ali Que foi desperdiçado Apesar de ser interessante E continuar mantendo a minha atenção Outra coisa que também tinha um potencial gigantesco E na minha opinião foi desperdiçado ali Seriam as discussões que o filme tem Como eu falei, é sci-fi Existem milhares de discussões Que já foram apresentadas em filmes diferentes Mas aqui você vê que ele tinha um potencial Para mais uma vez eles abordarem alguns assuntos Sobre cultura Até ponto de a parte de invadir o novo povo Conquistar o novo povo Fazer críticas profundas Até coisas da história dos Estados Unidos Que seriam muito presentes ali Mas eles não tem coragem de ir tão a fundo Você vê que o potencial está ali E isso eles também não conseguem ir De novo, é mais uma aquela vez Que eu falei no começo do vídeo O que me incomoda aqui É que eu li um filme Que é considerado um potencial desperdiçado Que poderia ser um grande filme Uma grande obra Que iria marcar Para quem gosta desse tipo de filme Mas não funcionou Mas como eu falei A parte técnica funciona bem Em questão de fotografia Direção A trilha sonora eu gostei bastante E que constrói muito o ambiente Como um todo E o ator John David Washington Vai muito bem no filme Ele carrega o filme nas costas Ele atua muito bem Ele entrega o que o personagem precisava De carisma a preocupação De preocupação a medo Até você sentir Que a relação dele com aquele menino Está funcionando muito bem Ele te convence Que realmente a relação deles É algo real ali Não posso falar mesmo Do elenco de apoio O roteiro Como eu vou chegar mais pra frente Ele não trabalha muito bem o universo Não trabalha muito bem os personagens E isso acaba enfraquecendo os personagens Como um todo E a partir daí Os atores também sofrem Então se o John David Washington Conseguiu ter um excelente papel no filme Ele conseguiu se desenvolver Sendo protagonista Seu elenco de apoio Não posso dizer o mesmo Com frases genéricas Esquecíveis Fez com que vários personagens Que também tinham o potencial De ser grandes Acabaram sendo meio desperdiçados aqui E aí a gente entra na parte do roteiro Como eu falei Esse filme ele tenta trabalhar Um elemento diferente Que muita gente tenta abordar Hoje em dia no cinema Que é o inimigo invisível Que seria Você sabe que tem dois povos Um povo parece que quer conquistar o outro Mas nenhum está completamente certo ou errado É aquela ideia do Não é preto no branco Existem tons de cinza Que fazem com que Todo mundo esteja certo Todo mundo esteja errado Naquela situação Óbvio que um lado vai estar mais certo que o outro Você pode considerar Mas dependendo de como você vê a visão da história Isso todo filme tenta fazer Mas pra você fazer isso Você não pode fazer um vilão genérico Aquele vilão que ele é Completamente um estereótipo de vilão E esse filme tenta trabalhar esse elemento Colocando com que o vilão fosse a vida real Mas eu acho que isso enfraquece muito o filme Parece que você não tem um antagonismo E por não ter um antagonismo Parece que o personagem do John David Washington Ele está sempre fugindo Mas sem um objetivo Parece que ele nunca está chegando onde ele quer E parece que não tem uma ameaça grande atrás dele Tanto que ele é um grande soldado Que parece que ele vai sair de todas as situações Da maneira mais fácil possível Até quando ele tem algumas atitudes Que você pensa agora Vai ter uma grande consequência Você não sente muito isso Então o roteiro Além de não trabalhar muito bem O universo Expandir aqueles personagens Colocar alma pra aquele universo Fazer com que o personagem Seja um O universo Seja um personagem vivo Você vê que os personagens Os vilões A história Apesar de ela ter um potencial ali Apesar de você ver que ela não é a pior história do mundo Ela é uma história que até certo ponto Ela é bem apresentada Ela vai tão sendo desgastada Com falta de vilão Com realmente a falta de desenvolvimento de personagem Que o filme acaba ficando gasto E até aquela beleza visual Vai sendo desgastada pra você No fim Resistência àquele filme que você olha e fala Visualmente lindo Pra você que tem uma tela gigantesca Vale a pena assistir Porque realmente sai se impressionar Tinha um potencial gigantesco Com um ótimo protagonista em mãos Mas o elenco de apoio Não ajudou por causa do roteiro E o roteiro meio que fez com que a história A cada momento que fosse Fosse realmente decaindo Um filme que mostra o potencial na primeira cena E dali pra frente É uma grande queda livre Como eu falei Não é o pior filme do mundo Até achei o filme acima da média em certos pontos Mas de modo geral Poderia ter sido muito melhor do que ele foi Concluindo Resistência àquele filme Que você sai mais triste do que revoltado Triste Porque ele é um filme que não é ruim Ele é um filme que é um pouco acima da média Mas mesmo assim você nunca vai querer rever ele Porque ele é um grande potencial desperdiçado Tecnicamente impecável Com um excelente protagonista Que é o vivido pelo John David Washington Mas um elenco de apoio que não funciona muito bem E uma história que Se tivesse um roteirista melhor Poderia virar a grande história do ano Mas infelizmente não foi isso que aconteceu E por isso que eu fecho o filme Resistência Com uma nota 6,5 de 10 Curte pra fortalecer o canal Se inscreve pra não perder os próximos vídeos E aí O que você achou do filme Resistência? Que nota você daria pra ele? Comenta aqui embaixo Eu volto Próximo vídeo E aí E aí Obrigado.